Música Nós vamos colocar os televisores aqui na sala Uma é do computador E a outra é a televisão pra assistir Filma essas coisas Trabalhar, fazer um vídeo Esses canos aqui Esse cano aqui E vai passar a tomada da televisão Vai sair aqui embaixo pra ligar A gente E não vai Quando estiver aqui pronto Quando estiver pronto O fio entra lá Vai sair aqui embaixo A televisão fica lá em cima e você não vai ver Fio saindo da televisão Fica um painel totalmente escondido Meu pedreiro É Marco, não é de bom Senhor Saber que estás presente aqui Bota Bota aí Marco de Cacema de Dentro é nosso pedreiro Deus abençoe Você e sua família A bagunça que está é grande É porque ele já cortou com a matrita É só apertar o botão lá fora Olha aí irmão É Nosso servente chegou Está lá fora Aqui vamos botar a partilha também nessa varanda Partilha 10 por 10 Está fazendo toda a picada A gente tem aqui Esportezinho com a matrita Para ficar seguro E aqui já é preparando a parede Para colocar o painel Da televisão É o blog Que faz tudo na casa Bom dia Deus abençoe a vocês Vamos trabalhar Já são 9 horas Ele já fez ali os cortes Para colocar Para embutir os fios da televisão Tem que colocar aqui Já tudo direitinho Vai passar por aqui As cerâmicas E aqui permanece Porque se você colocar a cerâmica E você for apertar depois Você vai quebrar a cerâmica Você faça a televisão primeiro Manda a televisão Depois tira a televisão E bota a cerâmica Do jeito que está aí Bom dia Deus abençoe Tchau, tchau Vou filmar o Marco varrendo A dizer a ele Olha Faz porra dele ver Olha Marco Lá na obra você vai Aqui em casa você não varre Né Marco A mulher vai brigar contigo Vizinho Não quer que você varre em casa Olha o pedreiro Você quer um pedreiro Tira um rodapé Vai poder botar a cerâmica Né Você é o cara Meu amigo Vai ficar bonitinho O painel né Beleza Olha Aqui é um pedreiro Aí está varrendo já Graças a Deus Uma parte Tchau, tchau Xungou já o cano Vai sair o fio da televisão A tomada Entra aqui Vai sair lá embaixo Para poder ligar Fica fio no painel Pendurado Não é seu Marco Isso É o Marco A barba onde você vai entender Não A poeira que está A parte também Está fazendo todos os vistos Na parede Para poder pegar a cerâmica É outra parte Você é o servidor Se não tirar a tinta Se não tirar a tinta Não frecha o servidor Essa parte do painel Que ela é a visão Tem que ser toda lixada Olha como a gente está quente, nossa, tudo. O Marco está limpando agora, fazendo a limpeza da poeira. E se... Ele está dizendo que... Como é, Marco? É o seguinte, se eu não tirar essa poeira aqui... Todinha. Com o tempo solta toda a cerâmica de volta. Com o tempo solta a cerâmica de volta. Tem que passar toda a vassoura. E a poeira também. A gente não sabe fazer, tem que ir a botar a cola aqui. Na poeira, a cola aqui, a cola... Ela é molinha, ela vai segurar bem demais. Então você pode bater aqui, ó. Com o tempo solta um pouco, uma mocha. Solta. Com o tempo solta a cerâmica de volta. E a cerâmica de volta. A C2 aí, pega bem, Marco. A C2. Se fosse C1, brachava não. Brachava não. Solta. Solta tudo a C1. Comprei a C2, 16,90 no Carajás. Essa Porto Col. A parede diz que a Porto Col é boa. Porto Col é boa? Show de bola. Show de bola. Porto Col. A C2. Olha, olha. Olha aqui, olha aqui. Eu navegarei. É verdade. Fez os riscos todos aí na cerâmica, na parede. Porque a parede é lisa. É semibrilho isso aí, né? Semibrilho. 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 Se não fizer isso, o cliente diz. Pode botar a cola por cima. Com 3, 4, 5 anos. Não faz isso, não. Não vai nem sair. Fica fofando todinha a cerâmica. Ele perde o trabalho dele. Perde tudo. Perde tudo pelo pé. Pois é. Faz tudo na casa. Fazendo o melhor serviço para você. Qualidade. Amém? Graças a Deus. Primeira pedra sendo colocada no painel da televisão. Precisa não, né? Mas vem um pouquinho não. Tá bom, né? Certo. Ótimo. Outra pedra. E em cima e de novo. Espírito, espírito. O painel começou a ser feito. Passa massa na parede, massa na... Ótimo. Ótimo. Já medimos aqui a cerâmica, cortamos. Aqui é um buraquinho. Aqui é um buraquinho onde vai passar a tomada. Passa a tomada da televisão por aqui. E ela sai lá embaixo. O painel tá sendo... Já tá aparecendo seu painelzinho. Que me compreendeu. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Sem nenhuma explicação. E o servente não quer aparecer. Porque ele disse que não gosta da internet. Quem gosta é Chico. Ao Deus da minha vida... Também, Chico. Um abraço. Quem me compreendeu. Mas eu... Sem nenhuma explicação. Espírito, espírito, espírito. E desce como fogo Estamos indo Deus abençoe Mas não, 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 não Espírito, Espírito Que desce como fogo Fechado aí Certo? Braças a Deus Flora da tarde Trás cerâmicas Painel aí Parei toda sem pico Vamos pra fazer a maranda também Dá pra colocar aqui a cena Encontrar a varanda aqui Quase pronto já A gente vai fazer a maranda também A gente vai fazer a maranda também A gente vai fazer a maranda também Cola AC2 O tacola C1 presta O painel tá quase pronto Essa peça Deu trabalho pra cortar ela Me conheces quando estou sentindo Dá mais uma pedra O painel que está aí O painel está quase ficando pronto As paredes vão ser branca As paredes vão ser branca Branca, 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 branca E essas torradas Uma pedra que ficou Bonita A tomada da TV Ela entra aqui Ela sai embaixo Uma pedra da tomada Olha que as paredes Olha que as paredes O painel não aparece Fio Fazer de fiação Graças a Deus Que não haja Onde eu passar Agora na mão Massa na parede Massa na pedra C2 Serviço prefeito E aí seu Luiz Filho, vem fora Aí está a última peça Do painel sendo colocado Exatamente as 3 horas da tarde 3 horas aí Já Terminou aí um pouquinho Para onde eu tirei O painel já está aí Se suba ao céu 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 Eu te vou lá Amém Graças a Deus Só rejuntar Vamos correr para a área Em nome do Senhor Jesus Amém Graças a Deus Terminamos o painel Se estás no alto Se estás no alto das montanhas Fazendo aqui Fazendo aqui Colocando Revestimento Né irmão Partilha na varanda Vamos colocar Partilha na varanda Pronto Trocamos o nível lá A linha de perder Trabalhando O perder Confirmando O serviço tem feito Se fizer mal feito Ninguém paga nada Chico é quem paga Chico da cidade Não é normal Não é normal Se você me próximo É Acima de dentro Oh glória a Deus Para onde irei Para onde irei Para onde for Tchau Obrigado.